Enquanto que lá em cima o Fiki estava conduzindo os minions pra chegar em mais um AT3 E a EDM vai com a força que eles tem agora Os itens a mais, olha esse dano meus amigos Abate confirmado, tokens eliminado O inimidor vem pro chão, não tem defesa pra equipe da Kade São super minions pela rota no meio, o voo sombrio levantando o time inteiro Pressão total, a Kade vai sendo obliterada um após o outro Não tem escapatória, somente os jogadores vivos O revolta ele vai ser abatido Double kill para o N Soprou somente o Yang É um estope clássico, um atropelo A EDM domina, elimina E vem pra tentar garantir a vitória com o Nexus exposto A EDM é mitológica O Tokers tenta salvar sua equipe, mas é muito complicado Fiz de cabo sem vida, quadra kill, chefe Quadra kill do Tokers, será que ele consegue uma batida lá? PENTAKILL TOKER! Música Eeeeeee!